Pessoal, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite. Pessoal, estamos em Vila Velha Espírito Santo, estamos aqui no hotel, hotel caro pra caramba. Pessoal, Vila Velha Espírito Santo, não, desculpa, Vila Velha Vitória e Guarapari Hotel, rapaz, você não encontra por meio de 250 reais, pessoal. Olha o café, olha a janta, a janta do seu hélio e da dona Angélica aqui, manga e abacaxi, e elemento X, e água de coco, aí, dona Angélica, a senhora tá espiando a vizinha, a senhora tá espiando o vizinho aí, dona Angélica? Não, eu sou tranquila, a senhora. Ah, a senhora tá espiando a paisagem. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Uma ótima noite pra vocês. Que cidade a senhora está? Estamos, gente, no estado já do Espírito Santo. A cidade é Vila Velha, no estado do Espírito Santo. O ano passado a gente... Desculpa, desculpa. Perdoe, me perdoe, me perdoe. Posso? Desculpa. Se você não fez a pergunta, eu tô respondendo. Desculpa, desculpa. Me perdoe, me perdoe. É que seu hélio é um menino muito apressado. Seu hélio já ensinou pra vocês, já não ensinaram isso pra vocês? Deixa eu pra lá, continue. Não, agora eu vou comer. Quem é muito apressado, come. Ah, eu gosto de comer cru mesmo. Eu gosto de... Carne pra mim é sangrando, comida, só o arroz que não pode estar cru, que é ruim pra comer. É por isso que às vezes você fala que não é pra deitar o vídeo, quando você tem palavras que não pode falar. O que que eu falei? A carne, entendeu? Cru. Cru, e depois você falou... Não, é muito... Muitos palavreados não se pode falar, entendeu, gente? Eu não sei o que é o motivo, mas... Dá mais, cara. Gente, olha, estamos no estado do Espírito Santo, né? Na cidade de Vila Velha, e numa pousada que o seu hélio achou um absurdo... Aqui não é pousada, é hotel. É hotel, desculpa, gente. É hotel. É hotel que o seu hélio realmente achou que tá... Achou, não. Realmente está. Não, não. Não é que eu achei. Eu achei. É porque, tipo assim, pessoal, você vai pra Porto Seguro. São oitocentos hotéis e pousadas. Você entra lá no buque, você acha de noventa, de setenta, de cem, de cento e vinte e todas maravilhosas. Sim, é verdade. Todas iguaizinho esse daqui, ou melhor ainda. Enquanto a gente vai conversando, eu vou preparar a minha brinquedação. Vai lá, vai lá. Porque senão eu vou ficar igual um robô aí. A sua pessoa falando, eu vou ficar igual um robô. E a janta tá maravilhosa. Seu hélio, olha a janta, gente, do seu hélio e da doutora Jélica. É uma manga e um abacaxi. Maravilhoso. Nossa, isso daqui, gente. E eu ia fazer, comprar uma marmita, pessoal, eu falei, não. Se não, você fica o bucho cheio. E aí eu falei, vou comprar um abacaxi e uma manga, que dá pra gente ir, né? E amanhã, como você paga caro nesse hotel aqui, né? Duzentos e cinquenta reais. Tá caro mesmo, gente. Não, pessoal, vou falar uma coisa. Você vai pra Porto Seguro, como eu tô dizendo, você acha hotéis e povo. Nessa época, cem reais igualzinho esse daqui. Aqui, em Vitória, Vila Velha e Guarapari, você não acha, por menos de duzentos e cinquenta reais. Ó, a Guarapari, Vila Velha e Espírito Santo, a cidade é linda. As praias são lindas. As praias são belíssimas. São belíssimas, entendeu? Servido, servido, gente. Não mais do que na Bahia, não mais do que nos outros lugares, não. Entendeu? Mas os hotéis, pessoal, aqui é caro, viu? Aqui os hotéis são caros. Realmente, gente, tá um pouquinho... É, bem salgado, viu? Agora, né, como o seu velho fala, talvez tenha pessoas que acham que, não, seu velho, tá um preço bacana. Duzentos e cinquenta, tá bom? Né? Eu acho caro. Então, fica de aí, fica aí a critério de todos vocês que nos assistam. Estamos falando a diferença...